Ligue Zarb Supermercados, aqui a sua Páscoa é mais feliz! Você vai encontrar ovos de Páscoa com o melhor preço da cidade e os melhores prazos! Só no Ligue Zarb, nas compras acima de 50 reais em ovos de Páscoa, você pode parcelar em até 3 vezes nos cartões! E tem mais! Para completar sua Páscoa, peixes, crustáceos, vinhos nacionais importados! E a maior variedade em chocolates! O Coelhinho já sabe! O lugar de encontrar variedade com o menor preço! Aproveite! Ligue Zarb Supermercados, Rua Joel Damaceno, 764 Centro de Caicó, em Natal e Panamirim! Aproveite! E aí Aproveite! É E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto